Negócio impressionante, impressionante. Ô gente, eu não tô super... Eu tenho um grupo de WhatsApp na família que tem um tio meu que todo dia de manhã ele entra lá e dizia bom dia. Figurinha. Ou então ele escreve bom dia em caixa alta. E tem dia que ele grava, pega o telefone, bom dia! Eu não tô suportando mais. Não tô suportando mais. O grupo de WhatsApp de família é um cocô. Então é o seguinte, o John Textor é o novo tiozão do Zap. Que não cumpre com as suas obrigações, que não cumpre com as suas obrigações, mas que vê defeito em tudo. E ele acredita que a inteligência artificial vai provar que houve manipulação e tal. Aí eu fico pensando do lado de cá. Beneficiou Palmeiras, mas e as viradas de 4 a 3? As vexatórias viradas de 4 a 3 que o Botafogo proporcionou. Ele não vai mencionar? Ele não vai destacar? A inteligência artificial vai dar uma risada nessa hora. Não tem condição. Tiago Fernandes, eu gostaria que você falasse sobre o John Textor, o novo tiozão do Zap. Eu acho ele muito irresponsável. Eu acho que é um cara que não tem responsabilidade alguma com o que ele tá falando, com o que ele tá fazendo por aqui. Ele usar a inteligência artificial pra tentar provar uma manipulação de resultado, pra mim é um absurdo. E aí, sinceramente, Everton, eu tava lendo a nota do John Textor ontem, é uma irresponsabilidade muito grande. E de uma irresponsabilidade enorme, que a gente nunca viu no nosso futebol. Nem nas associações que eram tão criticadas, a gente viu uma irresponsabilidade desse tamanho. Me parece um choro de perdedor, que é mal perdedor, e com um cara que muito bem sucedido na área empresarial, mas é um fracassado no futebol. Mas tá começando a incluir, ele incluiu o São Paulo nessa bagunça, o Palmeiras, acho que assim... Fortaleza também, é um cara caricato. Até o Atlético, ele falou que o campeonato de 2021 foi manipulado. Amanhã já mudou essa ideia, só que agora ele tá falando 22 e 23. Pois é, eu falei com o Everton aqui, eu acredito que ele vai fazer o seguinte, né? Ele fica falando esse monte de pataquada, e a hora que o trânsito vai embora pra terra dele lá, e aí acabou, entendeu? Ninguém vai pôr a mão nele lá. Podia ser preso aqui, né? Eu discordo do Thiago quando ele fala assim, que a gente nunca viu no futebol, pelo contrário. John Textor, bem-vindo ao futebol brasileiro, e parabéns por ter se tornado algo que os outros cartolas do modelo associativo, ao longo dos últimos 20, 30 anos, se tornaram. Com falácias. Não, pra mim, sem... Prometendo provas sobre manipulação de resultados. De formas diferentes. Cara, mudando só um pouquinho a postura pra mim é a mesma. Inclusive, tem muitos que continuam aí. Então, mesmo com a mudança do futebol brasileiro pra safra, então, parabéns por estar se prestando a esse papel. Infelizmente, o futebol brasileiro... É um papel de vergonha. É um papel vexatório, né? Enquanto isso, o Botafogo dentro de campo, sendo bicampeão da Taça Rio, né? Então, parabéns, porque já tá aprendendo a ser igual aos outros cartolas do modelo associativo falido aqui no futebol brasileiro. Exatamente. Parabéns. Olha só, Thiagão, era um momento dele pegar e fazer uma avaliação, uma autocrítica, do momento que vive o Botafogo. O Botafogo, pelo segundo ano seguido, ele é campeão do quinto lugar. Ele ganha um troféu por ser o segundo, o quinto colocado no Campeonato Carioca. Vaga na Copa do Brasil. Vaga na Copa do Brasil. E perde um campeonato depois de, em 19 rodadas, ganhar 15 partidas. Ele conseguiu perder esse campeonato com viradas históricas. E aí ele quer conseguir encontrar pelo em ovo usando inteligência artificial que vai por um sentido pífio. Olha o sentido que foi olhado. Que o desempenho de determinados atletas era bom em uma margem de jogos. Chegou naquele jogo contra o Palmeiras, jogou mal. Isso se chama futebol, isso se chama natureza, isso se chama humanidade. Eu posso jogar bem pra caralho numa partida e ser o pior em campo no outro jogo. Isso se chama humanidade. E o imbecil, o imbecil do dom do Botafogo quer criar uma falácia dessa. Só pra lembrar que no segundo turno o Botafogo, Texel, foi o 17º colocado. Então, em breve eu aguardo o dossiê falando dos outros 16 clubes que fizeram o segundo turno melhor que o Botafogo. Coloca a inteligência artificial pra avaliar esse segundo turno do Botafogo. É, com idade. É, com idade. Você sabe que o Valu puxou um assunto agora há pouco aqui. O dirigente de futebol, seja de uma SAF ou o dirigente associativo, ele precisa ter muita responsabilidade no que diz. Eu não tô falando só dos donos da SAF ou do presidente do clube, não. Qualquer diretor, quem quer que seja, que ocupe um cargo expressivo dentro de um clube, ele precisa ter muito cuidado com o que diz. Pensar ao menos, né? Sabe por quê? Porque uma declaração mal colocada, num momento inoportuno, vira chancela de clube antipático, de clube arrogante. E o Botafogo virou chancela, essas coisas do Texel, de fanfarronice, de clube chorão. Então aquela história do Chororô, que já é aplicada contra o Botafogo lá, e que até deu uma adormecida no passado, enquanto o Botafogo tava respirando e bem no campeonato, voltou de novo. É, na versão 2.0. Virou, cara, o Botafogo. Eu falei no jogo aberto agora há pouco, eu li pra Renata, que o Botafogo tá caminhando pra ser um dos clubes mais antipáticos do futebol brasileiro. Porque você vai vendo isso aí. Hoje o clube tem dono? Pô, que cara chato. Chato. Que clube chato, que clube chorão e tal. E lamentavelmente, cara, a responsabilidade desse senhor é zero, é nenhuma. Nenhuma. Porque ele tá falando de uma... Ele já mudou a versão, tá que nem o Daniel Alves lá na história dele lá na Espanha. Toda hora que a perda... Primeiro eu não fui, depois eu fui. Primeiro eu fui, não fui, e aí deu, não deu. Aí rolou, não rolou. E foi mudando a versão, e aí deu no que deu. E olha a quantidade de pessoas envolvidas que ele tá colocando. Ele não é só nominal, não. Você pega e fala assim, São Paulo, Fortaleza, Palmeiras. Não é só nominal, não. Olha quantas pessoas envolvidas, né? Ao entorno desses clubes estão envolvidas. Cara, ele tá mexendo no clássico rei. Você tem noção do que... Do qual... Ele não tem noção. Porque ele não tá nem aí. Tá nem aí. É o clássico de maior clássico de São Paulo. Cara, Thiago, você que trabalhou em São Paulo, cara. É o maior clássico de São Paulo. Você tem noção do que que... Imagina pro São Paulo. São Paulo e Palmeiras hoje. Ouvindo uma história dessa, que o São Paulo... Cara, tipo, aceitou tomar de 5 a 0 do Palmeiras. É que ele esqueceu que o Gabriel Neves foi titular aqui. Cara, com sinceridade, vai ser irresponsável no raio que eu parto. Você vê que é um cara que ninguém tá nem aí pras bobageadas que ele fala. Quem falou uma bobagem dessa, que o Cidadão de São Paulo não repercutiu. Palmeiras, ninguém, entendeu? É um bobo. Tá virando um bobo. Mas eu acho que o São Paulo ficou... Não, todos eram a nota. Todos eram a nota. Palmeiras é o nota. São Paulo é o mínimo, pô. Eu falei ontem com uma pessoa de São Paulo. Vocês devem imaginar quem é. E eu fui perguntar uma coisa do Arboleda, que renovou o contrato. Cabelo grisalho? Tem vários com cabelo grisalho lá, na verdade, né? Mas, enfim. Aí eu fui perguntar, eu fui perguntar do Arboleda. Ele já devolveu, cara. Esse texto eu não tenho responsável. E começou. Sabe? Então, os caras estão o pé da vida. É, porque tem que ficar, pô. Tem que ficar. Pê da vida. Ele colocou, ele apontando que a inteligência artificial detectou que três jogadores do São Paulo, cinco do São Paulo, quatro do Fortaleza, poderiam ter feito, mas não fizeram. Então, gente, olha onde nós estamos chegando. O sujeito tá usando informação. Imagina a inteligência artificial pensando assim, quem que esse cara tá fazendo esses negócios, sabe? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai daí, John Texto. Pô, ele usa a inteligência artificial, mas a inteligência dele parece que é artificial. É artificial, né? Que, na verdade, não existe, né? Então, assim, é irresponsável. Ele tá virando um sujeito, bom, primeiro, uma persona não grata, mas é isso que o Genta falou. Depois ele aponta a dedo, fala um monte de merda. E, se isso complicar, ele pega o avião, mete o pé pro país dele e pronto. E tá tudo resolvido. E de lá ele continua. Cria a teoria da conspiração da cabeça dele, cara. Tiozão do Zap total, isso aí acredita em terra plana, essas coisas todas aí, sabe? Ah, é isso aí, esse é o tiozão do Zap. Só mais uma. Ainda não sei, eu sempre digo que eu quero esperar os primeiros três anos de todas as SAFs no Brasil, incluindo a do Cruzeiro. Não, mas nós também, viu? Ah, você imagina o que seria uma pessoa, um cidadão desse, em meio a tudo que o Cruzeiro precisa se reconstruir, falando esse monte de abobrinha. Eu não tô falando que tá tudo certo na gestão do Ronaldo, vejam bem. Até porque eu entendo que eu, Thiago Valu, preciso pelo menos de três anos dessas SAFs, todas que estão aqui no Brasil, pra fazer um balanço. Mas, cara, com sinceridade, né? Exige responsabilidade dentro do Cruzeiro. É, isso aí é um desserviço gigante. Do ponto de vista de resultado, talvez a mais, a que tenha obtido melhores resultados é a do Botafogo. Talvez seja, de fato. Nem tô lembrando aqui quais são as outras. Mas, depois que se tornaram o SAF, propriamente dito, né? Porque o Atlético se torna SAF nesse ano, não é isso? Isso, foi ano passado. Ano passado. Então tá, o melhor resultado de SAF, vamos colocar como sozinha do Atlético. Tem aí o Atlético, o Cruzeiro, o Bahia. Pra mim, são as três SAFs bem estruturadas, dos principais clubes. Botafogo e Vasco, que são coincidentemente as SAFs com investimentos internacionais e com grupos que a gente não conhecia antes, porque a do Bahia é um grupo consolidado, né? É o grupo City. Estou falando de um clube que é campeão da Champions League. Vai ser campeão do mundo ou já foi? Não sei, campeão do mundo. Já foi, né? Já foi. Já foi campeão do mundo, então é um gigante. Agora, a SAF de Vasco e a SAF do Botafogo, elas são dois investidores em estrangeiros que fazem um trabalho caótico fora das quatro linhas. Caótico. Caótico. A 777 faz uma loucura, cara. Ela proíbe o presidente da associação, tem 30% da SAF de falar de futebol. Eu não posso falar sobre esse assunto. A entrevista do Pedrinho ficou marcada depois disso. Nove vezes ele falou. Nove vezes o cara falou, eu não posso falar sobre esse assunto. Ela proíbe um sócio de falar de futebol. A do Botafogo é esse cara aí. É esse cara aí. Mas o Pedrinho sabia disso antes de entrar e disputar a eleição? Ah, sabia. Será? Eu acho que antes de entrar e disputar a eleição não... Eu acho que eu não imaginava que seria assim. Mas não conhece o Pro, não conhecia nada do processo? Eu tenho certeza. Foi juvenilzão total. Eu acho que ele conhecia parte e depois... Esse negócio é muito... Essa 777 é muito obscura com as coisas do Vasco. A verdade... Eu não acredito, não. Quem... Eu acho que ele conhecia o Pro, não conhecia o Pro, não conhecia o Pro. E aí